Criado e realizado pelo Serviço Social do Comércio, o SESC, o palco giratório realiza a circulação de espetáculos desde 1998 e é conhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de difusão e intercâmbio das artes cênicas, levando apresentações para todas as faixas etárias e uma vasta programação de oficinas, festivais, mesas redondas e palestras. Os espetáculos selecionados pela curadoria coletiva com técnicos do SESC de diversas regiões do país têm como características a mistura de sotaques, as diferentes expressões artísticas e modos de criação. O festival iniciou em Recife no último dia 16 de maio. A primeira apresentação do coletivo Independente Buia Teatro acontece no próximo domingo, no dia 26, no Teatro Capiba, na capital pernambucana. Estreando no circuito palco giratório, a trupe amazonense tem se preparado bastante e também fala da oportunidade em levar o espetáculo para diversas regiões do Brasil. Em todas as cenas, conhecemos os diversos. diversas histórias que são contadas ao longo do espetáculo. Dimas fala um pouco da sua participação e seu papel. O espetáculo vem ganhando o Brasil e promete prender a atenção não só das crianças como dos adultos. Dimas fala um pouco da sua participação ... Então, eu vou colar, estou com a cabeça, que não esteja o mesmo com o poder, o poder de abrir no nosso poder. É de dentro das levas condições, porque não tem que ligar no incoelgo. Canto a gente está com o que posso fazer isso. Já não pode passar no final do que eu, mas vamos a dar uma camada na sua camada, mas vamos para a camada na sua camada em que o que vocês podem fazer. Então, vamos lá, vamos lá.